Iuta no salto sobre o cavalo, tá sorridente, tá tranquila, tá confiante aí numa boa apresentação. Condada, meia volta mortal pra frente e mortal pra frente com meia volta na segunda fase do salto na posição grupada. O valor de dificuldade não é muito alto e a execução foi boa, então vai ficar ali mais ou menos perto da Imogen Carnes. É ali a meia volta, o mortal pra frente com a meia volta. Aposta e manipulação de resultados. Um mafioso abre o jogo. Atletas e árbitros estão envolvidos com suborno. Gustavo Kirten vê coisas estranhas no tênis. O Sport TV Repórter estreia neste sábado, nove e meia da noite, logo após o Troca de Passes, com a apresentação do Milton Leite. Olha o Bolaeg ali na expectativa da nota. Ele saiu confiante na apresentação dele. A nota de dificuldade dele é boa e olha aí. 15 pontos. Foi uma boa nota, hein? Uma boa nota aí do tunisiano. Vait Bolaeg. É muito interessante a gente ver um ginásio da Tunísia aí assumindo a primeira posição, pelo menos até o momento, nessa prova com um valor de dificuldade da prova bem alto. Teremos o segundo salto agora da Maxiuta, da Ucrânia. O primeiro, a nota de 13,850. É o segundo salto, rondada flick-flack por cavalo, uma pirueta e meia. Valor de dificuldade vai ficar ali também médio, mediano, ou seja, está liderando aí realmente a Pavlova e na segunda posição a Zamlodikova, que foram as que fizeram os saltos mais difíceis e mais bem executados até o momento. Sem dúvida, e as duas mais fortes, né, neste aparelho, consideradas as grandes favoritas. Dá pra perceber quando o salto tem uma dificuldade maior pelos movimentos, né, que são feitos durante o salto.